Boa tarde pessoal, hoje eu vou falar novamente sobre a Signals. A Signals, como eu já falei anteriormente nos dois últimos vídeos, é um marketplace da ciência, perfeito? O que eles fazem? Você pode copiar um trader, uma estratégia de trader, mas resumindo assim. Aqui no Twitter deles, no dia 22 de janeiro, eles lançaram a versão alfa do sistema deles, perfeito? Eu já acessei esse sistema e fiz um cadastro, o cadastro é bem simples. E como você pode ver, a versão alfa, meu nome aqui, eu não tenho portfólio, porque eu confesso com vocês, eu não sou um bom trader. Mas aqui eu vi que eu posso ser um bom trader, tá? Então aqui tem várias estratégias, perfeito? Essa primeira estratégia que mais tem voto, ela teve um sucesso aí de 802%, e eu estou acompanhando ela. O que ela está falando aqui para a gente? A estratégia das bandas de Bollinger, ela é baseada em um indicador para a criação de bandas de volatilidade, acima e abaixo da média móvel. Bandas de volatilidade baseiam-se em desvio padrão. As bandas são automaticamente alargando, quando a volatilidade aumenta. Quando a volatilidade diminui, essa natureza dinâmica das bandas de volatilidade lhes permite ser usada como diferença as criptomoedas. Shoploss é usada para evitar o rebaixamento massivo da conta na negociação. E o indicador SA simbólico é usado para fechar posições de negociação. Então aqui ele mostra onde ele comprou, onde ele vendeu, e aqui ele está falando para comprar de novo. Isso aí pessoal, hoje, comprar, longo, tipo longo. Preço, R$ 0,95,00, ele está pedindo para comprar já o Ether, vamos ver quanto ele está aqui hoje. Olha, já está R$ 0,096,00. Perfeito? Então acredito que seja um bom investimento. Você seguiu o que eles estão falando aqui. Você acompanha, na hora que ele falar para vender, você vende. Os lucros deles aqui, dessa Barling Brands aqui, já chegou a 800%. É muito lucro, né? Rapaz do céu, que loucura. Bom, estou seguindo ele aqui. Comprei o Ether já também, tá? E vamos acompanhando. Mas tem muitas outras estratégias aqui, tá? No sistema, você pode criar um portfólio seu, né? Você pode ver as estratégias aqui do mercado. Vai para o detalhe, aqui tem uma outra. Aquilo identifica a combinação. Não está muito boa não, né? Ele está falando para vender, mas já perdeu aqui 9%. 10% indicadores. Aqui as estratégias. Tem mais aqui. Bem bacana o sistema deles, né? Aqui são os dados. Você tem que escolher a estratégia. Aí você clica em indicadores. Todas as estratégias que são ensinadas, suportam vários tipos de indicadores, né? Não tem cadastrado. As estatísticas aqui. O desempenho que ele teve. Muito bacana. Aqui as notificações, eu vou querer receber. Aí vou ativar as negociações, olha. Você pode adicionar o bot no Telegram. E aí você vai ativar as negociações suas. Bacana. Então o bot vai me avisar aqui quando tiver alguma alteração ali para ser rápido, efetivo, né? Muito legal. Muito bacana mesmo, pessoal. Realmente. É uma ferramenta poderosíssima, né? A versão alfa aí já está funcionando. Bom, para quem gosta de fazer trader, para quem gosta de ganhar dinheiro, eu recomendo estar usando. Perfeito? É um sucesso isso aqui. Estou gostando muito dessa ferramenta aqui. Qualquer coisa, pessoal, na descrição do vídeo tem uns acessos aí. Tem como você acessa nesse app. Tem como você acessa no site. Qualquer dúvida é só fazer a pergunta. Um abraço.